Olá, sou Cíntia Peixoto, artista texto e proprietária do ateliê CP Macramê. E eu sou a Dani Diniz, designer de crochê e proprietária do Dani Diniz Crochê. Estamos aqui hoje, gente, pra lançar uma coisa que foi muito pedida, que é essa maravilhosa enciclopédia de pontos de crochê. São 40 pontos maravilhosos, né Dani? Sim. Mostra pra eles aí como é que funciona. E aí a gente tem que dizer que foi Deus que nos uniu. E ela veio lá de Brasília e foi morar do lado da minha casa. E eu, enxerida que sou, já fui perguntar o que ela fazia da vida. E ela falou, eu sou, eu trabalho com artes manuais. E eu falei, ó, eu também. E aí somos nós aqui, nem três meses depois. Nem três meses. Já lançando essa primeira apostila de muitas que virão por aí. Então como que funciona, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vão receber essas folhinhas aqui, ó. São 40 aulas, né Dani? São. São 40 pontos diferentes do início, né? Desde a correntinha até pontos mais sofisticados. Então como essa é a primeira, eu quis ensinar realmente desde o início. Aí aqui vai ter esse QR Code aqui, ó. Que vocês vão clicar aqui em cima, né? Com a câmera. Do celular. Do celular. E vai abrir o vídeo dos pontos. Com o passo a passo bem explicadinho, gente. Isso. Tudo no passo a passo. A Dani é doida que nem eu. Bem explicadinho. Inclusive esse ponto aqui, ó. Eu apelidei ele de ponto camarão. E eu acho, eu acredito, que eu sou uma das poucas professoras que ensina esse ponto. Eu, pelo menos, né? Conheço muitas professoras por aí. Eu nunca vi ninguém ensinando esse ponto. Inclusive um ponto que é o meu xodó. E vai ter esse pontinho aqui que vai estar na apostila lá. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Aí vai ter na primeira página da apostila. Vai ter lá o nosso contato. Tem o WhatsApp. Vai ter o e-mail, tá? Pra qualquer dúvida que vocês tiverem. E pra compra também é só entrar em contato que a gente vai estar disponível. E teremos também a versão e-book. Né? A gente tem o e-book também. Porque pra quem não quiser comprar a apostila, pagar frete, aquelas coisas. Você já compra o e-book, já imprime em casa e já faz na hora. Ah, e outra coisa que a gente esqueceu de falar. Ela não vai com essa amostrinha de crochê não, tá? Isso aqui vocês é que vão fazer. Justamente pra vocês treinarem o ponto. E por que dessa folhona aqui? Porque aí vocês podem testar com vários fios diferentes. E aí vão colocando a descrição de cada fio aqui na frente, ó. Esse aqui foi feito com o fio tal, tex tal, marca tal. É, com a agulha tal, entendeu? Porque quando vocês forem fazer... Vamos supor, vocês querem fazer uma bolsa. Várias vezes acontece isso até comigo. Eu fico assim, gente, que ponto que eu vou usar? Vocês vão folhear a apostila e ver, ah, eu quero fazer esse ponto. Ele fica desse tamanho com o fio mais grosso, desse tamanho com o fio mais fino. Então, já vai te dar uma base pra desenvolver várias peças que vocês quiserem aí. Entendeu? Foi feito com muito amor, a quatro mãos, com muito amor, carinho. Com certeza. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Então, ó, é só procurar lá, enciclopédia de pontos de crochê. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só se chamar. Né, Dani? Com certeza. Então, até a próxima e estamos aqui. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.